A Chevrolet mostrou nos Estados Unidos a linha 2019 do Camaro com mudanças no visual, atualizações no acabamento interno e também novidade na mecânica. Por fora, o que chama atenção é o novo desenho da grade frontal e também a nova assinatura em LED dos faróis. O desenho ficou mais agressivo e pode variar de acordo com a versão, com detalhes cromados no modelo conversível ou em preto na versão SS, a versão que é vendida aqui no Brasil. A Chevrolet chama esse estilo de Performance Driving Design e diz que otimiza consideravelmente a aerodinâmica graças a novos ângulos e fluxos de ar. Completa um pacote a nova paleta de cores, o que inclui um chamativo tom de azul. Por dentro, as novidades são as novas opções de iluminação ambiente, disponível nas versões mais caras, como a 2SS e os L1. O sistema Infotainment 3 da Chevrolet também foi adotado, assim como nos novos Cruze Malibu, e tem melhorias no Bluetooth, além de novos aplicativos e gráficos de melhor qualidade. Na mecânica, a principal novidade é o câmbio automático de oito marchas na versão de Performance SS. Essa nova caixa oferece ganhos em desempenho e dirigibilidade, mas não mata a transmissão manual de seis velocidades. Há também uma nova versão Turbo 1LE, que adota o motor 2.0 turbo de 279 cavalos e 40,8 kg de torque, associado ao câmbio manual, além da suspensão recalibrada e as configurações Track Mode e Competition Mode. Nos Estados Unidos, o Camaro 2019 começa a ser vendido no fim do ano, e depois será enviado aos demais mercados, o que inclui também o Brasil. É isso aí, se você gostou, curte aqui o nosso vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal para acompanhar as nossas próximas edições. É isso aí, até mais!